Fala pessoal, tudo certinho? Perdão, não, a garganta não quer ajudar. A única notícia acontece, Fabiano Cavallari aparece. Agradecendo sempre a Santíssima Trindade, Nossa Senhora Junto, vocês estão conosco por aqui. Muito obrigado por tudo. E por favor, quer receber os nossos novos vídeos na medida do possível? Basta clicar no sininho que ativa as notificações e você vai ficar por dentro na medida do possível. Informação divulgada por Gustavo, primeiramente no grupo de WhatsApp, Missa Tridentina Recados, dia 10 de fevereiro de 2021, às 8 horas e 21 minutos da noite, Santa Missa Tridentina em Franca, São Paulo, Nossa Senhora de Lourdes. Alô galera de Franca, nosso forte abraço a vocês, parabéns, estão levando a sério, muito importante. Santa Missa em Honra Padroeira da Capela, até então, como já está na ficha, Nossa Senhora de Lourdes. Caderno, tem tão como se fosse uma ficha. Vai ser no dia 11 de fevereiro de 2021, dia 11 é hoje, né? Hoje, é hoje, vai ser hoje essa Santa Missa, hoje quinta-feira, 11 de fevereiro de 2021, às 19 horas. Então, portanto, às 7 horas da noite, né? Às 19 horas, local Capela Nossa Senhora de Lourdes, antigo Nesp. Imagem que foi divulgada. Mais uma vez, eu parabenizo a galera aí de Franca, pessoal da tradição, levando a fé católica para frente. E é isso aí, que seria, né? Deus nos deixou Nossa Senhora para interceder por nós. Aonde a notícia acontece, Fabiano Cavalari aparece. Uma ótima quinta-feira a todos, muito Deus, muito Nossa Senhora, muita luz, muita produtividade positiva, coisas boas, bons fluidos. E até a próxima. Não deixe de se inscrever, se não é inscrito ou inscrita, não deixe de dar o seu joinha, clicar no sininho para, além de mostrar interesse, receber novos vídeos, divulga para os seus amigos, quanto mais inscrito, joinhas melhor. Fique na boa, tu ou.